Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Tony Jr. trazendo mais um vídeo para vocês. E para você que não é inscrito, já vai se inscrevendo, carimba sua inscrição, clica nesse botão vermelho, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos postados, afinal tem vídeo novo toda semana. Você que já é inscrito, já vai compartilhando e convidando os amigos para estar conhecendo o canal, beleza? E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um problema para os usuários do iPhone 7. Se você tem um dispositivo, um iPhone 7, é bom você se ligar nesse vídeo. Para quem comprou ou importou iPhone 7 lá de fora, ou seja, da China, Hong Kong, Macau, Estados Unidos, inclui Porto Rico, Ilhas Virgens e Japão também, alguns modelos é o 1660, 1780, 1779. Esses dispositivos estão com problemas de operadora. Fica mostrando que está sem rede e a Apple já detectou esse problema, ok? E está com a seguinte solução. A primeira opção é você fazer um backup de todos os arquivos usando o iTunes e fazer uma restauração do aparelho. Muitos usuários estão reclamando que ao reiniciar o aparelho, o chip funciona por algum tempo, a rede, porém depois volta com esse problema e a Apple detectou que esse problema realmente é em hardware. A Apple está se propondo a trocar o dispositivo ou até mesmo realizar a devolução do dinheiro. Então se você tem um iPhone 7 em um desses modelos vinculados, é bom você procurar a assistência técnica da Apple e informar o seu problema, pois eles vão realizar a troca do dispositivo ou até mesmo a devolução do valor. Para maiores informações, entre em contato com o suporte da Apple. Esse problema começou em setembro de 2016 até fevereiro de 2018, onde os dispositivos foram comercializados e as pessoas verificaram que a rede não estava funcionando para alguns desses modelos. Deixe nos comentários se você teve esse problema, qual foi a solução, se você entrou em contato com o suporte da Apple e foi bem recebido lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus